Música Ai, 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 as novinha tão evoluindo Ela já tá subindo de mim É desciada nesse bagulho e já chegou no nível hard Muriel Henrique Bora piranhas Quem tá na maldade vai, vai, ganadinha vai Quem tá na maldade vai, vai, ganadinha vai Quem tá na maldade ela bebe Ela fica louca e perde o controle da nave Ela bebe, ela fica louca, tá louca Então vem novinha, vai novinha, vem novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Viciada nesse bagulho e já chegou no nível hard Vai, vai, ganadinha vai Quem tá na maldade vai, vai, ganadinha vai Quem tá na maldade vai, vai, ganadinha vai Cê tá na, então vem novinha vai, ganadinha vai O que tu bebe que tu fica sonhadinha Viciada nesse bagulho e já chegou no nível hard Vai, vai, ganadinha vai Quem tá na maldade vai, vai, ganadinha vai Quem tá na maldade vai, vai, ganadinha vai As novinha tão evoluindo Ai, 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 as novinha tão evoluindo Ela já tá subindo de nível A viciada nesse bagulho E já chegou no nível hard Muriel Henrique, bora piranhas Que tá na maldade vai, vai Que tá na maldade vai, vai Que tá na maldade vai, vai Que tá na maldade ela bebe Ela fica louca e perde o controle Da nave ela bebe Ela fica louca, tá louca Então vem novinha, vai novinha Vem novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Viciada nesse bagulho E já chegou no nível hard Vai, vai, que tá na maldade vai, vai 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 Que tá na... Então vem novinha, vai novinha Vem novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Viciada nesse bagulho E já chegou no nível hard Vai, vai, que tá na maldade vai, que tá na maldade vai, vai Que tá na maldade vai, vai, vai Que tá na maldade vai, vai, vai novinha vai, que tá na... As novinha tão evoluindo passed As novinha tão evoluindo Într- Boa I II I I II II I